Abre o quadril, abre o quadril, empurra o ombro para frente Cera o máximo, abre o quadril, máximo, frente estendida Aí vai para a posição de canoinha Não, não caia mais Mais peito para dentro Deixa a cabeça normal, não, cabeça normal Empurra o ombro para baixo, empurra o ombro para baixo Mais, cerra e não caia Vira o quadril, isso, agora cerra de novo Cerra e rala Cerra e salva